Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir O que aconteceu? E de medo olhei Tudo ao seu redor, sozinho enxerguei E agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de calor Você é todo mundo que eu amo Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir O que aconteceu? E de medo olhei Tudo ao meu redor, sozinho enxerguei E agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que há de calor A esperança que há de calor Minha dor saiu Minha dor saiu Minha dor, sozinho enxerguei Minha dor, sozinho enxerguei Minha dor, sozinho enxerguei A esperança que há de calor A esperança que há de calor Você é a tradução do que é o amor Minha dor, sozinho enxerguei 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 Minha dor, sozinho enxerguei